Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta celebração. Quaresma é tempo de conversão, por isso também é o tempo do amor, a força maior de conversão. Minha conversão é frágil se não me sinto amado por Deus. Sim, o amor é o caminho de conversão que Ele nos propõe. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Portanto, não matarás. Que nos vença essa força do amor, faça-nos melhores, mais fraternos. Cantemos. João Batista clamou no deserto Preparai ao Senhor uma estrada Eis que o reino de Deus está perto E escutai geração transviada Mudai de vida, mudai Convertei-vos de coração Fazer a vontade do Pai Amar e servir aos irmãos Fazer a vontade do Pai Lutai por um mundo de mãos Fazer a vontade do Pai O chão é de todos o pão Jesus Cristo, o Filho de Deus Batizado por João do Jordão Inaugura o reino do Pai Inaugura o reino do Pai Com este santo e solene e fregão Mudai de vida, mudai Convertei-vos de coração Fazer a vontade do Pai Fazer a vontade do Pai Amar e servir aos irmãos Fazer a vontade do Pai Lutai por um mundo de mãos Fazer a vontade do Pai O chão é de todos o pão Bom dia a todos Queridos irmãos e irmãs Que nos acompanham pelo veículo de comunicação Da Fundação TV e Rádio Nazaré O nosso cordial bom dia É um prazer tê-los conosco nesta manhã Partilhando da fé Deste tempo de penitência rumo A celebração da Páscoa do Senhor Peçamos a presença da Santíssima Trindade para viver com alegria os mistérios de nossa fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo A palavra de Deus do terceiro domingo da quaresma Nos convida a pensar Sobre o convite e a conversão Deus que nos convida a recordar O seu eterno amor Deus que nos liberta do pecado Deus que nos liberta da morte Deus que nos convida a vida Arrependido de nossos pecados Façamos o ato penitencial Quero confessar a ti Ilumina minha alma Eu reconheço Sou pecador Sou pecador Diante de mim Eu sei Está sempre o meu pecado Foi contra vós Que eu pequei D Englésia Cristo Ele Eleição 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Amém 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 Pela consciência de nossas faltas Sejamos confortados Pela vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Só o amor leva a conversão Mas que milagres sabedoria Nós pregamos Cristo crucificado O amor maior Deus ama tirando-nos do Egito Então sejamos dele O crucificado é a casa do Pai O templo da vida que se doa Que tão grande amor nos cative Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias Deus pronunciou todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirou do Egito Da casa da escravidão Não terás outros deuses Além de mim Não pronunciarás O nome do Senhor teu Deus Em vão Porque o Senhor Não deixará sem castigo Quem pronunciar O seu nome em vão Lembra-te De santificar O dia de sábado Honra teu Pai E tua Mãe Para que vivas Longos anos Na terra Que o Senhor teu Deus Te dará Não matarás Não cometerás Adultério Não furtarás Não levantarás Falso testemunho Contra o teu próximo Não cobiçarás A casa do teu próximo Não cobiçarás A mulher do teu próximo Nem seu escravo Nem sua escrava Nem seu boi Nem seu jumento Nem coisa alguma Que lhe pertença Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Senhor tu tens palavras De vida eterna Senhor tu tens palavras De vida eterna A lei do Senhor Deus É perfeita Conforto Conforto Para a alma O testemunho Do Senhor É fiel Sabedoria Dos humildes Senhor tu tens palavras De vida eterna Eterna Senhor tu tens palavras De vida eterna 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 Os preceitos Do Senhor Do Senhor São precisos Alegria O coração O mandamento Do Senhor É brilhante Para os olhos Para os olhos É uma luz Para os olhos É uma luz Senhor tu tens palavras De vida eterna O Senhor Senhor tu tens palavras De vida eterna É puro O temor Do Senhor Senhor Imutável 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 Para sempre Imutável Do Senhor Tu tens palavras De vida eterna Do Senhor Mais desejáveis Do que o ouro Do que o ouro São eles Do que o ouro refinado Suas palavras São mais doces São mais doces Que o mel Que o mel Que o mel Que sai dos pavos Senhor tu tens palavras De vida eterna De vida eterna Senhor tu tens palavras De vida eterna E 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 Leitura Da primeira carta De São Paulo Aos Coríntios Irmãos Os judeus Pedem sinais milagrosos Os gregos Procuram sabedoria Nós porém Pregramos o Cristo crucificado Escândalo para os judeus E Insensatez para os pagãos Mas Para os que são chamados Tanto judeus Como gregos Esse Cristo É poder de Deus E sabedoria de Deus Pois O que é dito Insensatez de Deus É mais sábio Do que os homens E o que é dito Fraqueza de Deus É mais forte Do que os homens Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamemos o Santo Evangelho Fior O povo A voz Ó Cristo Rei 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 da eterna Glória Rei da eterna Glória Glória Destruí este templo E o reverei No terceiro dos dias O levantarei Louvor a vós, ó Cristo Rei Rei da eterna glória Rei da eterna glória O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Estava próxima a Páscoa dos judeus E Jesus subiu a Jerusalém No templo Encontrou os vendedores de bois Ovelhas e pombas E os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas E expulsou todos do templo Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas E derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas Tirar isso daqui Não faças da casa de Deus Não faças da casa de meu pai Uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde Que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram Perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim Ele respondeu Destruí este templo Em três dias E eu o levantarei Os judeus disseram Quarenta e seis anos Quarenta e seis anos foram precisos Para a construção deste santuário E tu levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus o citou Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura E na palavra dele Jesus estava em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Vendo os sinais que realizava Muitos creram em seu nome Mas Jesus não lhes dava crédito Pois ele conhecia a todos E não precisava do testemunho de ninguém Acerca do ser humano Porque ele conhecia o homem por dentro Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs É com alegria que nos encontramos nesta manhã Para louvar e agradecer a Deus Os benefícios que recebemos em nossas vidas Ao longo desta semana E no início deste ano Já estamos no meio da peregrinação Do tempo de preparação Do tempo de preparação Para a Páscoa do Senhor Chegamos no meio do tempo da quaresma E Deus nos convida E Deus nos convida mais uma vez A tomar uma decisão de seguir Os passos de Jesus Cristo Como a luz verdadeira De transformação da nossa vida De transformação do comportamento Do comportamento da sociedade E de todo cidadão Como sinal visível e expressivo Da ressurreição de Jesus O salvador dos homens A primeira leitura que nós ouvimos Do livro do Êxodo Nos fala sobre a recordação Que Deus convida o povo de Israel a fazer Sobre os feitos que ele realizou Na terra da escravidão Lá no Egito Deus que pede a fidelidade do povo de Israel Pedindo que eles recordem O tempo do sofrimento Recordem o tempo da libertação E de fato possam tomar a decisão De seguir o caminho Que deve levá-los a dar testemunho Desta graça Que alcançaram na vida Pela libertação Da morte E do pecado Deus nos convida a recordar Este tempo de libertação Lembrando os sinais Como diziam os judeus Que sinais Realiza Jesus Para que possamos Crer em ti A insensatez A dureza do coração Do povo de Israel Exigia com maior clareza Uma compreensão maior Sobre a graça de Deus E acima de tudo E acima de tudo A recordação do fechamento Do coração que tinham feito Para esta realidade Ao fechar os olhos e o coração Deus vai dizer É preciso recordar o passado Como o sinal da lembrança maior Do amor que lhes foi dado E para isso é necessário E para isso é necessário Portanto Tomar consciência Do dia da libertação Jesus fala dos sinais Que ele realiza Mas que também não é Perceptível Aos olhos daqueles que endureceram O seu coração Nas tentações Dos tempos atuais Podemos até pensar Que sinal a igreja Realiza hoje Para que possamos Crer No anúncio De sua palavra Que sinais A igreja realiza Na sociedade Hoje Para que possam Testemunhar A ressurreição De Cristo Que sinais A igreja realiza Hoje Na sociedade Para testemunhar A existência De Deus O sofrimento A violência A fome O desemprego A falta de fé Faz com que A cada dia O homem se afaste Deste grande ideal De buscar o Cristo Como a luz Da sua vida O tempo da quaresma É um tempo De volta É um tempo É um tempo De tomar decisão É um tempo De recordar O amor Que Cristo Deu Como prova Total De sua missão Derramando Seu sangue Na cruz Nos convidando A ser livres Para testemunhar De fato A sua ressurreição Terceiro domingo Da quaresma Dia de tomar Dia de tomar Uma decisão Nesta manhã A graça Da conversão Do nosso coração E a decisão De descobrir E valorizar Os passos De Jesus Como nosso Salvador Queremos pedir Queremos pedir a graça Da eucaristia E da palavra De Deus Pela conversão Do nosso coração Agradecendo E reconhecendo A Deus Por tudo Que ele tem Realizado Em nossas vidas Ao longo Deste início Do ano E na semana Que nós estamos Passando Que Deus Na sua grandeza Abençoe O nosso caminho Ilumine Os nossos passos E nos ajude A tomar Uma decisão De seguir Os passos De Jesus Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Resultou O desejo Dia Subiu Aos céus Está Sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há Vigilas 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 Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na Reunição Dos pecados Na Respeção Da carne Na vida Eterna Amém Apresentemos A Deus Nosso Pai As nossas Preças Assembleia Deverá Responder Senhor Convertei-nos Para o Vosso Amor Senhor Convertei-nos Para o Vosso Amor Para que nós Transfigurando-nos Na quaresma Coloquemos mais amor No mundo Praticando o perdão E a solidariedade Rezemos Senhor Convertei-nos Para o Vosso Amor Para que a igreja Seja a encarnação Do Vosso Amor E que levem Muitos A aderir O Vosso Evangelho Rezemos Senhor Convertei-nos Para o Vosso Amor Para que Aprendamos Com Jesus A respeitar A vida A defendê-la E a promovê-la Sempre Rezemos Senhor Convertei-nos Para o Vosso Amor Para que Sejamos Irradiadores De vida Esperança E ânimo Para quem Convive Conosco Rezemos Senhor Convertei-nos Para o Vosso Amor Maria 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 Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tudo isto vos pedimos, ó Pai Por Jesus, vosso Filho Que vive reina para sempre Amém Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade, são amor Dirigi os passos meus E nós espero, ó Senhor Ele guia o bom caminho Que errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Eu terei com o Senhor Ele é o meu sustento Eu confio mesmo quando Minha dor não mais aguento Tem valores onde seus Eu sofrer e meu morrer Libertai o vosso servo Libertai o vosso servo E fazeio ele ver Eis o dia da salvação Eis o dia da salvação Eis o dia da salvação Dirigi os passos meus Dirigi os passos meus E nós espero, ó Senhor Ele guia o bom caminho Quem errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Orar, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus de bondade Concedei que por este sacrifício Que pedindo o perdão De nossos pecados Saibamos perdoar As nossas semelhantes Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Para renovar na santidade O coração dos vossos filhos e filhas Instituístes este tempo de graça e salvação Lembrando-nos do egoísmo E das outras paixões desordenadas Superamos o apego às coisas da terra E enquanto esperamos a plenitude eterna Proclamamos a vossa glória cantando Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Rosana nas alturas Santificai Nossa oferenda, ó Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faz isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebem, ó Senhor A nossa oferta Recebem, ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo E um só Espírito Fazer de nós um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Bento XVI Com os nossos bispos, Dom Alberto, Dom Teodoro E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Unindo nossas mãos em sinal de comunhão e de amizade onos juntos dizendo Pai nosso está no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegido de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino, poder e glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Iluminados pela ressurreição de Cristo A luz do mundo Saudai-vos uns aos outros Cordeiro de Deus Que tirais do pecado do mundo Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade de nós Cordeiro de Deus Que tirais do pecado do mundo Vem de verdade Vem de verdade de nós Cordeiro de Deus E tirais do pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizer uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Destruí este tempo Destruí este tempo, disse Cristo Ele falava Ele falava do templo do seu corpo Oh Senhor, de coração eu vou dou graças Porque ouvisteis Porque ouviste as palavras dos meus lábios Perante vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Destruí este tempo, disse Cristo Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizeste muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei Vós me escutastes E aumentastes o vigor da minha alma Destruí este tempo, disse Cristo E em três dias a veredia e grito Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo O cheiro de toda a terra onde louvamos Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Onde cantar vossos caminhos e dirão Como a glória do Senhor é grandiosa Destruí este tempo, disse Cristo E em três dias a veredia e grito Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo Altíssimo ao Senhor Altíssimo ao Senhor, mas olha os pobres E de longe reconhece os orgulhosos Se no meio da desgraça eu caminhar Vós me fazes voltar Vós me fazes voltar a vida novamente Destruí este tempo, disse Cristo E em três dias a veredia e grito Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo Completai em minha obra começada Ó Senhor, vossa vontade é para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos Destruí este tempo, disse Cristo E em três dias a veredia e grito Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo Ó Senhor, de coração eu vou dar graças Porque ouviste as palavras dos teus tábios Perante vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Destruí este tempo, disse Cristo E em três dias a veredia e grito Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo do seu corpo Ele falava do templo 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 do templ Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste Já saciados na terra com o pão do céu Nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida O que o sacramento realizou em nós Por Cristo nosso Senhor Amém Sentados Então só dois minutos da vossa atenção Então aqui na minha esquerda A imagem oficial já do nosso padroeiro do coração eucarístico Então desde o início passado na criação da paróquia Por meio de uma fotografia Nós conseguimos chegar a esta imagem Então a primeira foi a de cima lá do roçário Que é de gesso e que tem a medida de 90 centímetros E nós nos comprometemos de até na festa do padroeiro Conseguir a imagem de madeira Então aqui é uma imagem de madeira Não parece porque foi pintada com uma tinta Parece parecido argila Mas é de madeira E que mede um metro e quarenta de altura E que vai ficar lá em cima Então até terça-feira É quando nós iremos celebrar o primeiro ano da criação da paróquia Ela ficará aqui embaixo Depois irá lá pra cima Então queremos convidá-los também a participar da grande festa Na terça-feira dia 13 Às 19 horas aqui na paróquia Quando haverá a celebração presidida por Dom Alberto Onde serão conferidos o sacramento da Crisma E primeira eucaristia para alguns jovens e adultos de nossa paróquia E no final da celebração Será servido gratuitamente Um delicioso mingau Para todos os que participarem deste momento de fé e de oração Também estão abertas as inscrições para o SEBI Então quem desejar estudar a Sagrada Escritura Procurar no final da celebração O seu Melo que está ali atrás E mais o seu Juliano Então após a celebração Se alguém desejar fazer a inscrição E o curso começa no próximo domingo Dia 18 na Escola Walter Leite O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Que Deus por intermédio do Sagrado Coração de Jesus E do Imaculado Coração de Maria Vos abençoe e guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com uma salva de palmas Queremos agradecer a Fundação Nazaré Que veio prestigiar a nossa festa Neste primeiro ano da criação da paróquia Com esta belíssima celebração da Santa Missa Tenhamos um domingo e uma semana abençoada Vamos em paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Senhor vos acompanhe